O nome dela é Mia, ela é da moda, ela gosta tanto de rio e de jogar futebol, seu nome é Mia, 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 Mia. Ela cura o golpe e o cachorro e o bruxo, seu nome é Mia, ela gosta tanto de brincar e brincar, ela é estrela e a tarde como muito forte, ela é lenta, ela é fome e a lada e a sua é a balança. Vai, Bia, 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 volta seu passinho e a tua modinha Tu é outra, tu é minha espetinha, você é a Bia, atchau, atchau Vai, Bia, vai, Bia Seu nome é Bia, ela não tem medo de nada, puto futebol, puto patina, puto dançar, puto de música, ela é a minha Seu nome é Bia, muito fácil de lembrar seu nome, minha Bia, nunca canei Vai, Bia, vai, Bia, você é o cara, eu te amo, você é minha, 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 minha Ela corre, ela pula, ela, ela, ela ajuda Vai, Bia, vai, Bia, seja outra, seja minha, seja tua, seja de quem você quiser Corre, Bia, corre, Bia, vai pra lá, vai pra cima e vai pra baixo Corre, Bia, corre, Bia, pula, Bia, pula, Bia, velha, 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 velha Corre, agir, ou Bia, filha fresca, agir, catu, atema Venha, 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 ajude, todo mundo com a tua missão e honrosa Seu nome é minha guia. Toda documentation já, já maravilhoso. Seu nome é minha guia. E se a vida caro, Kim Caroline... Ela cupou, ela leu pra ela Gritando ela. Senta ela. Pula ela gel�nata. É Bia, a missão sempre vai fazer, vai ser que lua A Bia sabe como se cortar, sabe como botar Sabe o que faz, vai entrar, o sucesso é garantido